Baile da penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir Esse aí é meu mano do VN, porra louca, porra, famoso carro menina Eu vou pro baile da ganha, na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sarrando, do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro meio que te toca viraca Toma, 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 Esse aí é meu mando VN, porra louca, porra, famoso carro de menina Os amados eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo Digo aqui na sinta o ritmo é assim Eu vou pro balinho da Galhão Na intenção de fuder Te ver de nobalo eu já chego sarrando Do jeito que voce gosta, eu te deixei citar Da te lavour do branco te toca a piroca Toma, 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 Toma Karalho Karalho Esse aí é meu mano velho, porra louca, porra, com a música menina Cheiro de lançado bom, tu tá na gaió Cheiro de maconha boa, tu tá na gaió Várias piranhas jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Vem ser todo na piroca Tu tá na gaió, tu tá na gaió Vem ser todo na piroca Ei, tu tá na gaió Esse aí é meu mano velho, porra louca, porra, com a música menina Cheiro de maconha boa, tu tá na gaió Várias piranhas jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Vem ser todo na piroca Ei, tu tá na gaió Ei, tu tá na gaió Ser todo, ser todo na piroca Ei, tu tá na gaió Ei, tu tá na gaió E aí, tu tá na gaió E aí, tu tá na gaió E aí, tu tá na gaió Tu vai descer na bucetinha E não para na lavinha Tu vai descer na bucetinha E não para na lavinha Esse aí é meu mano velho, porra louca, porra Ô menina, te juro, tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se envolver Garoto, eu tô querendo te comer Eu falei que ia brotar e brotei Tu carente, a sua causa eu abracei É certo de você gozar O Alex te faz relaxar É, falei que ia brotar e brotei Tu carente, a sua causa eu abracei É certo de você gozar Felipe Cunha te faz relaxar Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Joga esse bumbum na piroca do papai Hoje nesse clima friozinho só faltou você Ô menina, te juro, tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se rouber Baroto, eu tô querendo te comer Eu falei que ia brotar e brotei Tu carente, a sua causa eu abracei É certo de você gozar O Alex te faz relaxar É, falei que ia brotar e brotei Tu carente, a sua causa eu abracei É certo de você gozar Felipe Cunha te faz relaxar Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Joga esse bumbum na piroca do papai Nós já dávamos baile, mané Por isso fica quietinho, sarapa Não adianta pedir ou apelar pra tocar Abra os ouvidos e aprenda com quem faz Pai, diga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, suba a favela Chega a ladeira, segundo a viela Eu tô aqui na embalá Aqui tem maconha e lança O teu bumbum balança O som que tá na base Pai, pai, que tu joga na minha cara Fica toda pelada E começa a sacanagem É pica e muito tapa na lapa Toma, toma, hoje na ré Tu gosta da malandragem É pica e muito tapa na lapa Toma, toma, hoje na ré Tu gosta da malandragem Baludo, socata, 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 socata Baludo, socata, socata, socata Tô toda hora, eu tô querendo Ela é foda, 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 senta você mesma chega a piroca A Fernanda é boa de foda, a Rielly é boa de foda, a Carol é boa de foda, a Rieira é boa de foda, a Juliana é boa de foda, a Tietra é boa de foda, a Denise é boa de foda, a Marcela é boa de foda Toma, 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 toma Vai, liga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, subi a favela Chega a ladeira, segunda viela Eu tô aqui no embalar Aqui tem maconha e lança O teu bumbum balança Com o som que tá na base Aí, aí que tu joga na minha cara Fica toda pelada E começa a sacanagem É pica e muito tapa Tem muita tapa na Lapa Toma, toma audio de nare Tu gosta da malandras É pica e muito tapa na Lapa Toma, toma audio de nare Tu gosta da malandras Pelo com o som que o que a tal São coisas que as pessoas respiram Ela é foda έχει Assim dá texted Mas chega a piroca Ela é foca Ela é foca Ela é foca Caralho A Fernanda é boa de foda! A Triele é boa de foda! A Carol é boa de foda! A Liora é boa de foda! Juliana é boa de foda! A Luteira é boa de foda! A Denise é boa de foda! A Marcela é boa de foda! Ela vem com a Xota, eu vou com a piroca! Ela vem com o cu que eu vou com o peru! Toma a Karen, toma! Toma a Karen, toma! Toma a Karen, toma! Esse aí é meu mano BRN porra louca porra! Olha aqui pra todo juramento Louquinha pra fuder Com os amigos tá aí Tu pode escolher Que a magia então tá legal Vai rolar bacanal Por anza nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder tu vai fuder Jura já vi de dois tretas Tu entra na rua de trás Ou então vira a esquerda Pode fode com o vapor Normal os atividade Mas se tu quer o Renan Aguarda acabar o palio Ele te leva pra treta Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai do menino Pode fode 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 com o vapor Toma os atividade Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o palio Fode 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 f Pode, pode, por favor, joga as atividades Mas se tu quer o Renan, água da cavalo Olha que eu não tô no juramento Chorobinha pra fuder, os amigos tá aí Pode escolher, que a magia então tá legal Vai rolar bacanal, pulosa nem chama amiga Pra entrar no pau Já tá no juramento, não sabendo Jura que bagunça, coletiva Aquela que não basta tua amiga chamar também Vai ter peruca, tem que cancelar Pra pegar e pra botar na boca O Renan que vai patrocinar Tem que ver É bacanal, oh, oh, oh Enquanto tu amamos amiga eu vou metendo o pau É bacanal, oh, oh, oh Enquanto tu amamos renão eu vou metendo o pau É bacanal, oh, oh, oh Enquanto tu amamos amiga eu vou metendo o pau Enquanto tu amamos renão eu vou metendo o pau Olha que eu não tô no juramento Chorobinha pra fuder, os amigos tá aí Ah tá no juramento, tasted mesmo não há no juramento É bacanal, oh, 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 oh Fode, 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 f Olha que eu não tô no juramento, a minha pra fuder Os amigos tá, Ê, pode escolher Que a magia então tá legal, pra rolar bacanal O loza nem chama amiga pra entrar no pão Já tá no juramento não sabendo pra que bagunça coletiva Aquela que não basta tua amiga chamar também A que peruca tem que cacetar, pra pegar e pra botar O reino que vai patrocinar, vem que vem É bacana, uau, uau, uau Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pão É bacana, uau, uau, uau Enquanto tomamos renão eu vou metendo pão É bacana, uau, uau, uau Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pão Esse aí é meu mano velho, ele porra louca, porra É bacana, uau, 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 uau Então tchau, tchau vidos Já viным Aissabató